Eu te desmonto e monto em ti 24 horas long Vem só cavagar em mim Me toca em todo lado Enquanto eu te deixo louca Teu corpo está soando Enquanto lambuzo a tua boca Os que sempre vão ver Baby, não para, não para Eu só quero te sentir Baby, na cama, na cama Chama-me no me Me ura, vem e vibra em mim My daughter for me Teres mundo e monto em ti Chama-me no me Me ura, vem e vibra em mim Passe por mim Se te desmonto e monto em ti És o meu bruto Então encosta aqui Movimento uniforme Como tu eu nunca vi Vou de santo a safado És tu que me tens provocado Hoje assim eu vou ouvir Baby não para, não para Só quero te sentir Baby na cama, na cama Chama meu nome Me ura bem e vibra em mim Teres monto e monto em ti Chama meu nome Me ura bem e vibra em mim Teres monto e monto em ti Chama meu nome Chama, chama, chama meu nome Grita meu nome Te juro que vou te matar toda a fome Não liga o seu fome Hoje vais gritar mais que a Kelly, a Michelle e a Beyoncé Eu dito as regras nesse, nesse game Teu corpo vibra quando você, você sente Hoje assim eu vou ouvir Baby não para, não para Só quero te sentir Baby na cama, na cama Chama meu nome Me ura bem e vibra em mim Não para, não para, não para Me ura bem e vibra em mim Teres monto e monto em ti Chama meu nome Me ura bem e vibra em mim Não para, não para, não para Teres monto e monto em ti Baby na cama, na cama Baby na cama, no para, não para